Item de número 14, processo 48500-002902-2014, pedido de impugnação interposto pela Copobras Indústria e Comércio de Embalagens em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em decorrência de recontabilização solicitada pelo agente. Relatou o diretor Reif Barros. Em 24 de fevereiro de 2014, a Copobras Indústria e Comércio de Embalagens S.A. encaminhou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica solicitação de recontabilização relativa ao contrato nº 8.832 firmado com a CEMIG, geração e transmissão. A recontabilização foi solicitada porque a Copobras esteve impossibilitada de alterar montantes de energia para o mês de dezembro de 2013 devido ao descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras. A CCE instaurou o processo de recontabilização nº 23.88, o qual foi analisado e definido pelo seu Conselho de Administração, Cade, na reunião no dia 23 de abril de 2014, sobre a explicação de que a situação de descumprimento de obrigação no âmbito da CCE impedia à Copobras de registrar novos contratos e ou barra alterar contratos já existentes, conforme determinado pela Resolução Normativa 545. Em face desta decisão, em 5 de maio de 2014, tempestivamente, a Copobras apresentou o pedido de impugnação hora em análise. Não tendo reconsiderado a sua decisão em 23 de maio de 2014, a CCE encaminhou o processo a anel para deliberação nos termos do artigo 29 da Resolução 545. O processo foi recebido na agência designada à minha relatoria, mediante o sorteio realizado em 2 de junho de 2014. A pedido de minha assessoria à Superintendência de Estudo de Mercado se manifestou no processo por meio da nota técnica nº 136 de 2014, isso em 26 de dezembro de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de impugnação em face de detecção da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A Procuradoria não exarou o parecer nesse caso, então opina pela manutenção da decisão exarada pela CCE em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A questão tratada no pleito tem origem no registro de montantes de energia comercializada entre a Copa Brás e a CEMIG-GT. Ao tentar reduzir o montante anteriormente registrado para o mês de dezembro de 2013, isso para adequá-lo ao valor de admissão, a Copa Brás ficou impedida de realizar a operação devido à insuficiência no aporte de garantias financeiras, prevalecendo o montante maior registrado anteriormente. Com isso, a Copa Brás ficou sobrecontratada e a CEMIG-GT ficou exposta ao mercado de curto prazo, nos montantes de energia referentes à diferença entre os valores registrados na contabilização e os efetivamente medidos. A Copa Brás admite que não realizou o devido aporte de garantias financeiras de forma integral, em razão de um equívoco operacional e alega que tão logo foi verificada a insuficiência de aporte, demonstrou proatividade e boa-fé em corrigir o erro, efetuando a complementação dos valores, inclusive em montante maior do que o necessário, juntamente com o valor da multa devida. Além disso, o agente ressalta que, conforme complementações realizadas nas deliberações das 498, 595, 600 e 601 reuniões do CARD, passou-se a prever a possibilidade de alterações de registro que signifiquem redução da venda ou aumento de compra, bem como o registro de novos contratos de compra, mediante a realização de tais alterações por contingência, após analisadas pela superintendência da CCR. A Copa Brás argumenta que, embora exista essa possibilidade de ajuste de contratos via contingência, e, comprovadamente, a CCR a tenha permitido para alguns casos, e, para o seu caso, foi negado o pedido de validação por contingência. Para a análise da questão, é importante apresentar os artigos 5º e 6º da Resolução 545, que trata o tema e estabelece o seguinte. O artigo 5º, que seja o desligamento de um agente da CCR, o descumprimento no âmbito da CCR das obrigações estabelecidas pelas normas vigentes, notadamente a Convenção de Comercialização, os procedimentos de comercialização e o Estatuto Social da CCR, incluindo o inadimplimento atinente à liquidação financeira de mercado a curto prazo, penalidade de qualquer natureza, inclusive multas, e a Constituição de Garantias Financeiras. E, ainda o parágrafo 5º, caracteriza a hipótese a que alude o inciso 3º do capítulo, a inobservância da disciplina estabelecida pela norma que rege as garantias financeiras. E o artigo 6º, o procedimento para desligamento do agente, por descumprimento das obrigações no âmbito da CCR, deve observar o seguinte rito. 1º, uma instauração do procedimento administrativo próprio pela CCR, por sua iniciativa ou provocação de terceiros, com a identificação da obrigação inadimplida e correspondente ao fundamento normativo. 2º, a notificação ao agente. 3º, a manifestação do agente. E, finalmente, um julgamento. No parágrafo 1º, é vedado ao agente inadimplente durante a tramitação do procedimento de desligamento no âmbito da CCR e do eventual processo administrativo correspondente na ANEO, efetuar novo registro de contrato de venda do sistema de contabilização e liquidação, alteração de registro existente quando ela decorrer o aumento em sua exposição financeira. Como se observa, ao deixar de constituir as garantias financeiras nos montantes de forma estabelecida em regulamento, a Copa Obras deu em seja a instauração do procedimento de desligamento na CCR, ficando impedida de alterar os registros relativos aos contratos com a CEMIG-GT. Explicou assim que tal vedação da Resolução 545 foi criada com o objetivo de evitar que agentes em processo de desligamento aumentem sua exposição no mercado de curto prazo e no âmbito da CCR. Quanto à menção de que a CCR, apesar disso, havia autorizado alterações por contingência para fim de redução da venda ou aumento de compra, bem como registro de novos contratos de compra, a CEM ponderou que não se trata do mesmo caso da Copa Obras, que solicita redução de montantes relativo ao contrato de compra nº 8.832, firmado com a CEMIG-GT. A superintendência esclareceu que alterações de registro de contratos que significa aumento de venda ou redução de compra, como a proposta pela Copa Obras, não são e devem permanecer vedadas pela CCR, sob pena de desculpimento da Resolução 545. Tais operações aumentam a exposição dos agentes, trazendo possíveis riscos ao mercado. Se a intenção da Copa Obras fosse contrária, no sentido de aumento de montantes do contratos de compra, não haveria óbito para catar o pedido, dado que essa operação implicaria em redução de eventuais exposições ao mercado de curto prazo, e por isso não estaria em oposição aos princípios estabelecidos na Resolução 545. Adicionalmente, a Copa Obras argumentou que estaria amparada pela decisão emanada do CCR, na 726ª reunião do CARD, que dispôs sobre a possibilidade de antecipação do desbloqueio do sistema para agentes e processos de ligamento, que tenham regularizado a sua situação no âmbito do CCR, desde que essa decisão não traga risco ao mercado. A Copa Obras defende que a operação pretendida não traz risco ao mercado e que a recortabilização traria impacto somente a ela mesma e a CMGT. Pelo que foi explicado anteriormente, além do entendimento normativo ser claro que a operação pretendia trazer risco potencial ao mercado, a CCR destacou que a antecipação de desbloqueio não poderia ser aplicada ao caso da Copa Obras pelo fato de ter sido criada em data posterior à ocorrência do bloqueio do agente. A CMGT completou a negativa, registrando que, independentemente da data a partir da qual a antecipação do desbloqueio foi criada, a CCR não poderia acatar o período de recortabilização para redução do montante de compra durante o período em que a Copa Obras estava em processo de ligamento sob pena de infrigidos ao disposto na Resolução 545, conforme já exposto. A título de informação, através da Superintensão de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, a CCR foi consultada sob o desfecho do processo de ligamento e, conforme informações prestadas, após ter regularizado do aporte a garantias financeiras, a Copa Obras permaneceu em monitoramento até julho de 2014, não tendo apresentado nenhum descumprimento no período que motivou o arquivamento do processo de ligamento e, segundo a CCR, a Copa Obras não apresentou nenhum processo de ligamento até a presente data. Diante do exposto que consta no processo nº 48.500.002902-2014, dígito 80, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela Copa Obras Indústria e Comércio de Embalagem, S.A., em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quem deferiu o pedido de recontabilização solicitado pelo agente, conforme é expresso no processo de recontabilização nº 2388. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, por conhecer no mérito, negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela Copa Obras Indústria e Comércio de Embalagem, S.A., e faça a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que indeferiu o pedido de recontabilização solicitado pelo agente, conforme é expresso no processo de recontabilização de nº 2388. Próximo item.